Beleza galera, hoje dia 6 de julho de 2022, que dia maravilhoso, nós acabamos de receber a notícia que o Walter Casagrande Jr. foi demitido da TV Globo, embora ele diga que entraram em comum acordo, coisa que eu não acho que foi o que aconteceu não, eu acho que ele ficou lá sugando por muitos anos, a TV Globo pagava um alto valor de salário pra ele, tendo em vista que ele tá lá há muito tempo e agora resolveram tirar de lá porque a Globo não anda bem das pernas, perdeu muita credibilidade nos últimos anos, perdeu muito valor de publicidade e o maior patrocinador deles caiu, que foi o PT, desde que o PT caiu e a verba reduziu, eles não tem mais o que fazer a não ser enxugar ao máximo sua folha de pagamentos e é isso que estão fazendo, inclusive o William Bonner disse esses dias que provavelmente vai parar nos próximos dias de apresentar o Jornal Nacional e vai ficar ali só nos bastidores, quem sabe eles tirem ele de lá também logo em breve devido ao valor alto do salário dele também. E aí a Globo vai, contrata pessoas novas, claro com um salário muito mais baixo. Casagrande é aquele cara que eu nunca gostei, quando eu comecei a acompanhar futebol, que eu comecei a acompanhar ele lá narrando, não gostava da voz dele, não gostava do jeito que ele falava, me irritava demais. Depois de um tempo não gostava dos comentários dele, comentários simples, ou para não falar simplórios, comentários sem pé nem cabeça e comentários que não tinham valor nenhum. E depois, mais para frente ainda, depois que ele começou a fazer comentários políticos, aí acabou de vez com qualquer resquício que eu pudesse ter, eu vontade de ouvi-lo. Então nunca gostei de ouvir, quando eu acompanhava futebol com mais afinco na minha juventude, sempre que ele comentava eu mudava de canal, ia ver em outros canais, porque eu gostava de assistir na Globo na época, porque a imagem era melhor, mas eu não suportava ele não. Tinha vez que eu assistia o jogo mudo, só para não ouvir Casagrande comentando, porque olha, era terrível. E o Casagrande é a cara da Globo, ou seja, é incompetente, só enche o saco, só fala besteira. É a cara da Globo, é a figurinha da Globo. Agora saiu, vai tocar o rumo dele aí, vai fazer alguma coisa, a Globo continua nessa derrocada, espero que continue assim. E eu lembro de uma cena muito engraçada que serve para encerrar esse vídeo. Foi a época, dentre esses comentários inteligentíssimos que o Casagrande fazia, que ele falou na época que o Romário estava na hora de parar de jogar, o Romário estava na época com 40 anos, se não me falha a memória, ele jogou até os 42, né? E aí falou assim, ah, porque eu acho que já está na época do Romário parar de jogar e tal. Aí o Romário falou só uma coisa para ele, falou assim, ó, quando o repórter falou isso, né? O repórter encontrou ele, ô Romário, o Casagrande acha que está na hora de você parar de jogar bola. Aí o Romário virou e falou assim, ah, casa quem? Quem é Casagrande? Só isso já valeu, porque não teve expressividade nenhuma no futebol, parece que contrataram ele, deixaram ele lá só por dó mesmo na Globo esse período todo, mas agora acabou, acabou a farra do boi, não tem dinheiro para ficar gastando à toa, e ó, tiveram que fazer isso, mandar o casa embora, beleza? Esse é o meu comentário para a Globo, eu só espero o pior, e vai ser o dia mais feliz da minha vida quando eles quebrarem, e que continue assim. Um forte abraço a todos aí, e até a próxima!